Direto de Londres, Luiz Guilherme Baruti com as últimas notícias da BBC Brasil. A polícia francesa deve começar a desmantelar hoje o campo de imigrantes de Calais, de Paris, Daniela Fernandes. Mais de 2.300 imigrantes foram retirados ontem do acampamento chamado Selva e levados para centros de acolhimento em outras regiões da França, onde poderão solicitar refúgio. A Selva é a maior favela da Europa, com cerca de 8 mil imigrantes. A maioria tentava entrar ilegalmente na Grã-Bretanha. O desmantelamento do campo, que causou problemas na região de Calais, deve terminar nesta semana. No final deste mês, Paris deverá abrir o primeiro centro para refugiados na cidade. Extremistas atacaram uma academia de polícia perto de Queta, no oeste do Paquistão, matando pelo menos 60 pessoas, a maioria cadetes e guardas. Outras, 100, ficaram feridas. Segundo testemunhas, três extremistas invadiram o quartel durante a noite. Dois deles detonaram explosivos amarrados ao corpo. O terceiro extremista foi morto a tiros pelos militares. O grupo autodeclarado Estado Islâmico e uma facção autodenominada Talebã de Karachi reivindicaram a autoria do atentato. Quatro pessoas morreram em um parque de diversões na cidade de Gold Coast, no leste da Austrália. O acidente aconteceu em uma atração que simula um rafting em um rio com forte correnteza. Testemunhas afirmaram que o bote virou enquanto estava sendo transportado por uma correia antes de tocar a água. E um estudo global mostrou que as mulheres já ingerem praticamente a mesma quantidade de bebida alcoólica do que os homens. Uma análise realizada com 4 milhões de pessoas, nascidas entre 1891 e 2001, revelou que a ingestão de álcool pelas mulheres aumentou por uma série de razões, incluindo a queda nos preços das bebidas e campanhas de marketing bem-sucedidas. Essas foram as notícias da BBC Brasil.